Eu não tenho tempo dela, não tenho tempo, não tenho nem tempo Ai, 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 ai Vai levar 3x0 de novo Olha o gol do jogador No meio das canetas Finalmente jogador, firmamos seu gol, porra Até que fim, pegaram o gol do jogador, hein Tira a nhaca, jogador Acostumado depois daquela lá, né E aí contra-ataque aqui com o Ranale Dominou, levou na ponta ali pra filmar Vai dar aquele zingado pra lá Deu tempo de ele ver, eu entocado E aí Brandão Brandão chutou direto Estão querendo ali pegar o Voedilso com as calças no chão Vai, enrola E aí vai chegando o Márcio ali, né E lá no escanteio Tá lá a experiência de Teixeira Medalhista também Cruzou ali por cima Nem viu o gol dele E fora Estava segurando Mas esse time vermelho era até pra jogar melhor Porque eles perderam tão fácil pro azul E aí Catinha Dominou Vai fazer o lançamento pra quem? Vai, brocador Opa, brocador Tá aí Boa Vá, vem, vem Está dissipado aí, você Dá para que...